Por 1x0 ainda pouco, olha aí, dominou de novo o Narciso, outra vez o Narciso, uma bomba, golaço, gol Da Paraná X, Narciso, um exo-7 atômico indefensável para a Lua, Narciso, Narciso, uma patada Narciso mete o primeiro gol no Paraná X, 1 para Paraná X, 0 para a portaria da Lusa Narciso vai para a rede, Mirandinha Tira, girou, para cá, esporte show com o golaço do Narciso, ele fuzilou o goleiro Luan, um pouco, muito longe Mas ele acertou um pombo sem asa, ela pegou na mão dele, entrou, agora Paraná X, 1, portaria da portuguesa, 0 para o Sadat Narciso domina, embora Narciso, o mal do bruto entrou no meio, fechou no ataque, recebe, domina o Ivan Tenta vir, adiantou demais, vai marcar o segundo gol, pintou o segundo gol, marcou, 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 Jean, Jean Vai para a rede, vai para o abraço, é gol, 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 gol Gol Da Paraná X, Jean, 2 para a Paraná X, 0 para a portaria da Lusa, Jean, vai para a rede, Mirandinha Gira, girou para cá, esporte show e foi o maldoso Jean, ele pegou uma bola ali, esperou a definição do Luan Colocou para o fundo da rede e agora a Paraná X, 2, portaria da portuguesa, 0 para o Sadat Caiu errado, o Tales tomou, olha o Tales, driblou, vai marcar o Tales, você bateu, gol, 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 gol Gol Da Paraná X, Tales, finalmente o Tales, finalmente o Tales, o técnico postou nele, 13 minutos, segundo tempo Tales vai para a rede e fecha o caixão da portaria da Lusa, 3 a 0, Tales, água mole em pedra dura, tanto bate até que fuda, Mirandinha Foi o Tales que agora gira, girou para cá, esporte show, ele foi cobrado, ele tinha 10 minutos para fazer o gol, fez em 13, então o técnico está feliz Agora, Paraná X, 3, portaria da portuguesa, 0 para o Sadat Estão discutindo, vai Renatinho na batida, colocada, que golaço, velho, que golaço, olha o Zico Pelo amor de Deus, que golaço do Renatinho, colocou com a mão no ângulo, Renatinho, que golaço do Canindé Estilo Zico, Mirandinha, Renatinho vai para a rede e mostrou para o Jean, falou, está vendo? É assim que bate na bola, sem tomar impulso, bateu colocado e fez um golaço para fechar o caixão de vez 4 a 0, Renatinho, golaço, Mirandinha Luan nem se mexeu, gira, girou para cá, esporte show e foi o Renatinho Parou em frente à bola, colocou com categoria no canto alto do Luan, que nada pode fazer Agora, Paraná X, 4, portaria da portuguesa, 0 para o Sadat Agora, o Alexandre Ferreira, todo mundo com a gente, bateu dentro para o gol, Tales A minha cara, Tales, bateu para o gol, Tales, tome ele e gol É da Paraná X, ou Tales, comemoração bonita, com coreografia e tudo Tales para fechar, 5 a 0, Paraná X, termina o jogo, Mirandinha Gira, girou para cá, esporte show e a Paraná X fez o time da portuguesa O time aí da portaria da portuguesa, vamos falar com o jogador que está saindo aqui